Jaraguá do Sul é gigante. Uma cidade multicultural. Colonização europeia, alemães, italianos, húngaros, poloneses, africanos, brasileiros. Muitas caras, muitos costumes, muitas tradições. Muita história para contar. Entre as regiões mais desenvolvidas do Brasil, polo industrial brasileiro, região norte, estado de Santa Catarina. Quatro aeroportos próximos, quatro portos. Jaraguá empreendedora, indústria, inovação, tecnologia, setor metal mecânico, setor têxtil. Setor alimentício. São muitas marcas. E milhões de produtos projetados aqui, distribuídos no mundo. Uma das maiores rendas per capita do país. Altos índices educacionais. Um dos menores índices de violência. A cidade dos grandes eventos. Festival de Música Internacional. FEMUSC. Arena Jaraguá. Palco do UFC. Eventos esportivos internacionais. Esportes populares. Polo de esportes radicais. Uma cidade gigante espera por você. Venha para Jaraguá.